E a polícia divulgou novas imagens hoje, que mostram o momento em que os policiais militares foram cercados por traficantes, no caso, no mês de junho, que terminou com dois agentes baleados e mortos. Alguns moradores do Complexo da Maré já saíam de casa para mais um dia de trabalho. De repente, tiros atingem um muro do quartel do Exército. Quem estava na rua tenta se proteger. Logo em seguida, uma equipe do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar chega em um veículo blindado. Os PMs param em frente a um galpão. O objetivo era descobrir se os chefes do tráfico estariam escondidos no imóvel. Os criminosos estão fortemente armados. Eles continuam atirando e lançam até granadas em direção aos agentes do BOP. Estas imagens mostram um bandido armado com um fuzil pulando de uma janela e caindo em cima do capô de um carro. Segundo a polícia, quem também aparece é o traficante Alexandre Ramos Nascimento, o pescador. Alexandre já foi autuado por 83 crimes, a maioria homicídios e tráfico de drogas. Outros quatro traficantes também conseguiram fugir. De acordo com o relatório da Divisão de Homicídios da capital, dois agentes do BOP foram baleados dentro do galpão. O documento informa ainda que o socorro aos policiais feridos demorou 16 minutos até chegar ao local. Os sargentos do Batalhão de Operações Especiais, Rafael Wolf Grandias e Jorge Henrique Cruz, não resistiram aos ferimentos. As investigações continuam.